Fala família! E aí, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo prometido não vai fazer esse vídeo hoje Ontem nós fomos lá na loja da H&M E eu prometi pra vocês que hoje Eu estaria mostrando as roupas que a gente comprou Por que? A gente vai conversar um pouco Por que a gente compra tanto nessa loja Que a H&M? Nossa, mas é roupa chique isso aí, hein? Gente, tem nada de chique não, gente Isso aí não é roupa chique não, vai por mim É roupa barata, malha boa E as promoções da H&M são as melhores, gente São as melhores E eu vou mostrar pra vocês as roupas que a gente comprou ontem Mas antes, não se esqueça Por favor, gente, de se inscrever no nosso canal Se você ainda não for inscrito E vem fazer parte da nossa família Não esquece de deixar o like Bom, gente Eu vou pegar meio aleatório aqui as roupas, tá? Achei uma aqui, ó Tá, vou mostrar uma a uma Ela comprou essa blusa Linda Dá pra ver aí, ó Cheio dos frio frio, né? Dá pra ver Olha o preço dessa blusa 299 ienes Dá 12 reais, mais ou menos 12 reais 12 reais, gente Essa blusa aqui Olha que coisa mais linda Hum? 12 reais essa blusa Onde, meu Onde que a gente Olha o preço original dela 2,499 Por 299 Gente Você sabe o que é isso Olha aqui Gente, isso aqui é lindo Isso aqui é maravilhoso, gente Perfeito Perfeito Esse valor aí é como se fosse de graça Né? Essa é a da Rafa, tá? Essa é a da Rafa Gente, eu coloquei Eu tô gravando com o Osmo Mobile 3 Por isso que a câmera fica me seguindo É bom, porque não tem ninguém pra filmar pra mim E se eu deixasse a câmera fixa Também seria ruim Ia ter que ficar procurando a câmera Então aqui O Osmo Mobile Ele faz essa Esse serviço pra mim É a mesma coisa se eu tivesse um funcionário ali Segurando a câmera pra mim, entendeu? Por isso que a câmera fica assim, gente Então Essa blusinha aqui da Rafa Certo? Coisa linda Amarelo 299 De 599 Por 299 Barato, né? Barato Muito barato Aí, ó Linda, 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 linda Eu falo que a gente compra mais roupa pras crianças do que pra nós Eu falo pra vocês Mas hoje eu comprei roupa pra mim Hoje Mas eu vou postar o vídeo amanhã Não vou colocar hoje, não Vocês vão ter que esperar pra ver Olha ali esse maiozinho da Rafa Tchan Que coisa mais linda Mais cheia de graça Cadê? Não consigo nem mostrar Tá lisso Vou mostrar a cara do... Pera aí, gente Meu Deus do céu Aqui, ó Olha esse maiozinho aqui Que coisa mais linda Lindo maiozinho Mais lindo é o preço Olha aqui, ó De 1799 por 499, gente Isso aqui foi de graça Ó, maiozinho Lindo, 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 lindo Coisa mais linda A Rafa amou Olha que viu Perfeito, perfeito Fala pra mim se não tá... Não, tá valendo um like esse vídeo, gente Tá valendo um like Por causa que... Essas roupas aqui no Japão As malhas são boas O preço é bom Certo? E onde que vocês iam encontrar um negócio desse aí? Fala pra mim Pera que não acabou ainda não Tem mais roupa Lenara tá usando um vestido lá fora Tá? Ela já pegou pra usar já Falei, Lenara Você não vai tirar Que eu preciso fazer o vídeo Ela foi, pegou e tirou Gente, essa camiseta é minha Coca-Cola Tá? Camiseta básica É... Não é golem V Eu gosto de golem V A maioria das minhas camisetas é... Golem V, tá vendo? Essa aqui não é golem V Mas tava na promoção É... De... Tá aqui, ó De 1799 por... 799 Mil ienes de desconto, gente Camiseta da Coca-Cola Básica, branca Gola normal, tá? Aí pelo menos uma camiseta pra mim Não, essa aqui peguei outra pra mim também Pretinha básica Eu gosto de camiseta preta básica Gola normal Não tinha... Não tinha golem V Essa aqui não tava na promoção Mas sem tá na promoção, ó 599 A malha é muito gostosa Malha é gostosa Aqui pode ver, ó HM... Tá vendo? S S, perdoe S Igual a normal Preto básico Sem estampa Sem normal Essas camisetas que eu gosto de usar Certo? 599 Barato também Essas foram as duas únicas camisetas Que eu comprei lá na HM ontem Vou aproveitar o meu pra acabar Comprei essa calça Jeans Aqui, ó Calça jeans Modelo skinny Aquela que Fica bem justinha, né? É... Aqui, ó, gente Por 2.499 Por... 1.499 Essa calça jeans Skinny Certo? Não tem muito frufru Nas... Olha, não tem rasgadinho Bem básica Só que ela é skinny Né? Ela fica bem justinha Eu gosto mais de calça justa Assim, né? Comprei porque tava na promoção E eu também não tinha calça jeans Então, o meu foi 2 camisetas E uma calça jeans Né? É... Rafael Gente, você encontra muita roupa Na promoção De mulher De criança De criança Menina De menino E homem Tem muita pouca coisa Nossa, gente Tem muita pouca coisa Não sei porque tem A variedade pra mulher É muito maior Porque mulher Comprar mais também, né? E não vale a pena Ficar colocando Muita coisa pra homem Gente, camiseta básica É... De 999 Por... 399 ienes Gente, olha só Malha gostosa O budão Linda, 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 linda Linda Parrafatchan, né? Bom, Nenara comprou Um... Sapatilha Não sei como chama isso aqui Tô apanhando Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Básico Sapatilha Ó, de... 1.499 Por 499 Gente Promoção Zassa Essa aqui, ó Da H&M mesmo Gripe da H&M Né? Pra Lenara Lenara com pouco Pra ela É, a Lenara Comprou um vestido Pra ela também Comprou dois Ela tá com um aforo Usando uma festinha Lá do Victor Se eu não me engano O nome dele Do menininho Tá fazendo aniversário Hoje Ó esse vestido Que ela comprou De 2.499 Por 999 Dá pra ver Mostrar tudo Pra vocês, tá? Aí, ó Um vestido Longo, né? Mais Barato, né, gente? 999 Milão Milão dá 45 reais Barato, barato Quem que tá usando hoje Se eu não me engano Não compramos nada Pro Nick lá Foi eu A Lenara e a Rafa Só tinha uma camiseta Boa pra ele Que ele tá usando lá fora Essa aqui é outra Pra Rafa Borboletinha, ó Dá pra ver E... De 599 Por 299 Gente Barato Tem mais, gente Tem mais aqui, ó Ó Olha que lindo, gente Olha aqui Que lindo De 999 Por 199 N Gente Nem no coelhinho Você compra um negócio desse, gente Nem no coelhinho Olha só Que linda Não, lindo é isso aqui, ó É isso aqui que é lindo, gente Olha Gostosa a malha Muito boa E tinha muita coisa na promoção, gente Né? Quem mora no Japão Aproveita pra ir pra lá na HM Aproveita pra comprar Que tá na promoção as coisas Às vezes, assim Fala muito rápido Mas, assim Se ficar alguma coisa lá A promoção, tipo Fica mais barato ainda Eles colocam desconto maior ainda Nas últimas peças que ficou Só na HM Mas Tudo no Japão Parte de roupa Assim Vai trocar a estação É a hora certa De você comprar roupa pra você É a hora certa Nunca compra roupa de verão No verão Começou o verão Você vai lá e compra roupa de verão Não, tudo preço normal Aí, gente Ou não Não, aí não, né, gente Tem que usar a cabeça Mas eu vou falar, gente Por que que a gente começou a comprar Na loja da HM A gente comprava muito no coelhinho Certo? A gente sempre comprou bastante no coelhinho Mas todo mundo que mora aqui no Japão Já sabe que as roupas do coelhinho, gente São muito bonitas Mas, assim Quando você lava Sabe aquelas bolinhas que aparecem na roupa? Começa a criar umas bolinhas? A roupa do coelhinho acontece isso Não sei por que Se é o tipo de algodão Não sei Mas todas as roupas do coelhinho Assim Você lavou Começa a criar bolinha Né? E as roupas da HM Não faz isso Não sei se o algodão é diferente Eu não entendo de roupa assim, tá? De tecido Mas as roupas da HM Você usa anos As roupas da Rafael E as minhas A gente comprou aqui no Japão Foi pro Brasil Usou nove meses no Brasil Voltou Parece que Assim Parece usada Mas não dá aquela Tão impressão de usada, sabe? E a gente só comprava No coelhinho Roupa de criança E Shimamura pra nós Né? A gente nunca foi de ficar comprando em grife A gente conhecia a Gap também A Gap a gente já conhecia Quando entrava na promoção A gente comprava as coisas Na promoção da Gap Que as roupas também É muito parecidas com a da HM Muito boas Tem outras redes De loja aqui no Japão Tipo aquela GOO A KANOREN NICLO Nossa, muito famosa Aqui no Japão Tava esquecendo Só que essas O NICLO GOO A KANOREN Pra mim é mais voltado Pro Pros japoneses, né? O estilo de roupas deles São mais Mais sóbrios Mais a cara deles, sabe? E a HM Eu na minha opinião Já é mais assim Ocidentalizada As roupas, né? A gente ficou mais com a HM E com a Gap Mas você só compra roupa de marca mesmo, hein? No Japão não é, gente Vai por mim Não é de marca isso aí É marca, mas não é É uma marca bem acessível Tem lojas de grife aqui Lógico, muito caras Mas a HM E Gap aqui no Japão É loja comum É loja normal A gente começou a comprar a HM E viu que a malha da HM Era muito boa Você lavava e continuava nova Do mesmo jeito, cara E tinha as promoções As promoções As promoções da HM São as melhores, gente São as melhores Melhores A gente Praticamente 70% do nosso guarda-roupa As roupas são da HM Mais de 70% Chega quase 80% As roupas são da HM Porque É muito boa São bonitas Na promoção Elas são baratas A malha é boa Muito boa A roupa é bonita Barata e boa O que você quer mais? A gente tem um momento Que a gente descobriu Que as malhas eram boas E tinha muita promoção A gente só compra na HM Agora A gente comprou Fez uma compra no Shimamura Que eu precisava fazer um vídeo Inclusive Vou colocar esse vídeo amanhã Para vocês Não percam esse vídeo amanhã Também Do Shimamura Que é outra rede de loja De roupa muito famosa Roupa barata Aqui no Japão Que a malha Para mim A malha da HM É melhor ainda Que a do Shimamura Mas o Shimamura é boa E eu comprei muita Camiseta para mim Lá no Shimamura Muito Tava tudo porquinha Então Cumpri 8 Acho Vou mostrar amanhã Para vocês Mas voltando na HM A gente só compra roupa Na HM E só na promoção A gente vai por mim A gente não compra roupa Fora de promoção Então Quando a gente vai A gente sabe que vai para comprar E que tem promoção A gente olha no site Para ver se a promoção Já começou A gente corre para lá Para comprar roupa da HM Que são muito boas Certo pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não percam o vídeo amanhã Que é do Shimamura Gente Vou mostrar as roupas Que a gente comprou também Até o próximo vídeo E Bye Bye Matané Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto